E aí galera do canal Gaming Tech, beleza? Neste vídeo eu trago para vocês um kit X99 que eu comprei no AliExpress para poder fazer um upgrade no meu PC. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de agradecer ao inscrito chamado Priest Kirei que fez a indicação desse kit X99 para eu dar uma pesquisada e comprar. E eu acabei comprando esse kit através da sugestão dele. Neste kit aqui eu paguei aproximadamente R$ 950. Essa encomenda chegou em minha casa da China em aproximadamente um mês e meio e acabou demorando um pouco mais, pois ficou alguns dias retidos na alfândega devido ao processo de taxação. E como vocês podem ver, infelizmente eu fui taxado no valor de quase R$ 200 nessa compra. Mas mesmo assim eu não me arrependo, pois ainda valeu a pena o custo-benefício desse kit, mesmo com a taxa. Recentemente eu fui dar uma olhada no preço desse kit novamente lá no anúncio do vendedor e pelo que eu vi, infelizmente o preço aumentou um pouco, mesmo o dólar estando com valor abaixo do que eu paguei na época. Infelizmente esse kit está um pouco mais caro. Eu acho que deve ser devido à demanda, que está muito alta. As pessoas estão comprando bastante esse kit devido à crise, principalmente o preço dos produtos de hardware que estão muito caros. E esse kit é uma ótima opção custo-benefício atualmente no mercado. E eu acabei comprando esse kit para substituir a placa-mãe do meu PC, que ainda possui a arquitetura 775. E o processador que eu utilizo é o Core 2 Quad. Para complementar esse kit eu acabei comprando separadamente um SSD da marca Kingston, também lá no Aliexpress. Eu acabei pagando aproximadamente R$ 230,00 nessa versão A2000 com 250 GB de armazenamento. Como vocês podem ver, esse SSD que eu comprei é aquela versão que encaixa diretamente na placa-mãe, conhecida como NVMe ou NVMe Express. Eu não sou nenhum especialista nesse assunto aí de kit X99, mas estou aqui apenas nesse vídeo mostrando a minha experiência com esse kit, se vai ser boa ou ruim. Eu vou remover aqui esse plástico da embalagem para a gente ver se a encomenda aí está íntegra. Vou utilizar aqui uma tesoura, bem fácil aqui de remover, só ir cortando aqui. A gente já vai ter acesso aí à embalagem interna. Parece que o kit aqui veio forrado aí com o plástico bolha. E já temos aí acesso à caixa e podemos ver que está bem protegido aí com plástico bolha. E podemos ver que todo o kit veio dentro dessa caixa aí da placa-mãe da marca Ruananzi. Eu acho que é assim que se pronuncia. E aqui logo na parte de cima da caixa aí, temos algumas informações dessa parte aqui sobre a placa-mãe. Aqui também temos o nome aí, X998MF Gaming, que é referente aí aos jogos. Aqui nas laterais praticamente não temos nenhuma informação relevante. Só esse nome aí mesmo da placa-mãe e o nome da marca aí da placa. Eu vou abrir aqui a caixa para a gente ver como é que o kit veio. É uma caixazinha bem simples de abrir. É só levantar aqui que a gente já tem acesso. Logo de cara aqui tem um papel em cima aqui protegendo. E está aqui, tudo já bem embaladozinho, podemos ver, tudo organizado. Aqui logo de cara na parte de cima podemos ver aqui as memórias que vieram aqui amarradas com uma borrachinha para elas não ficarem se batendo. E também vieram embaladas com plástico bolha aí para ficar bem protegida. E aqui podemos ver que o kit veio com duas memórias DDR4 de 8 GB. Achei bem interessante. A marca aí eu não sei pronunciar direito, mas eu vou chamar aí de Gleasri. E eu achei as memórias aí bem bonitas, né? Vieram até com esse dissipador de calor aí interessante nas duas memórias. Aqui também embalado com plástico bolha e amarrado com a borracha. Eu acredito que seja o processador. Eu vou desembalar aqui para a gente ver. E o processador que veio é aquele famoso Intel Xeon. Esse aí é o E5-2630LV3 de 1.8 GHz. E ele veio nessa embalagem aí anti-estática. Aqui também no kit podemos ver que veio alguns componentes aí para a instalação do processador. Como podemos ver aqui, alguns parafusos, né? Acredito que deve ser para a instalação do processador ou até mesmo do cooler. Aqui também veio uma basezinha de fixação do cooler, né? Como vocês podem ver. Talvez sirva aí para colocar o cooler que eu tenho. Depois eu vou dar uma verificada. Aqui também veio uma espécie de seringa aí com pasta térmica para a gente colocar no processador. Muito bom aí que já veio bem equipado o kit. Aqui também veio um cabozinho SATA e o espelho aí da placa-mãe. E por último está aí a placa-mãe. Vou remover aqui para a gente ver com mais calma. Podemos ver que tem também aqui uma espécie de manual aqui embaixo, ó. Eu não tinha nem visto. É o manual mesmo. E o manual está em dois idiomas aí, que é o chinês e também ele está em inglês. E aqui está a placa-mãe fora da embalagem. Eu achei uma placa-mãe bem bonita pelo preço que eu paguei. Ela é bem mais pesada do que a do meu computador, que é uma placa-mãe bem simples aí da Gigabyte, né? No padrão aí de processador antigo, né? Que é o 775. E essa aqui, basicamente aí é uma placa-mãe nova, né? Construída aí para o Intel Xeon. A placa-mãe até que aparenta ter uma boa qualidade de construção. Me surpreendeu bastante. Ela tem aqui a conexãozinha aí para colocar aquele tipo de HD que eu falei para vocês, que eu comprei. Que é o SSD NVMe. Aqui na parte de cima da placa ela tem um dissipador de calor. E eu achei o design do dissipador até bonito. Tem a marca aí da placa-mãe, né? Juananzi Gaming. Podemos ver que a placa-mãe aí é bem básica, né? Ela tem dois slots de memória DDR4. Tem aqui uma PCI Express também para colocar a placa de vídeo. E pelo que eu vi, a placa-mãe em si ela não tem a conexão de vídeo própria. A gente só vai poder ter acesso ao vídeo se a gente tiver uma placa de vídeo para conectar nessa placa. Como vocês podem ver, a placa-mãe vem sem a bateriazinha, né? Depois eu vou colocar para marcar aí a hora e salvar as informações da BIOS. Tem aqui também um speakerzinho que eu acho interessante aí. Quando a gente liga, né? Ou quando tem alguma informação que a placa precisa informar em relação a algum defeito. E esse speakerzinho aí ajuda nisso. Aqui na parte das conexões eu achei legal que ele tem aqui a conexão USB 3.0. Tem também mais quatro portas aí USB 2.0 normais. E tem até aquelas conexões antigas aí de mouse e teclado. Esse vídeo aqui é basicamente para mostrar a minha experiência, né? Com esse kit, se vai dar certo. E caso alguém queira aprender a montar, no YouTube tem vários tutorias interessantes aí de vários canais. Que vocês podem pesquisar e aprender a montar e instalar o Windows aí nesse tipo aí de placa-mãe. Em relação a esse kit aqui, ele vai ser bem útil para mim aí para jogar games de PCs mais pesados. Também vai ser muito legal aí para a emulação de vários consoles retro. E também até alguns mais modernos. Com certeza vai me ajudar bastante também na edição de alguns vídeos aí. Que eu estava tendo muita dificuldade na configuração antiga do PC. Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco qual era a placa-mãe que eu utilizava. E de forma geral aí, o desempenho do meu PC vai melhorar bastante. Devido aí ao aumento da memória. A troca do processador, né? A placa-mãe também. E principalmente o SSD que vai dar um bom desempenho aí no uso do Windows 10, né? Que com HD convencional, eu acho o Windows 10 muito lento. E com o SSD, praticamente o computador ficará extremamente rápido. E como vocês podem ver, aqui está a placa-mãe que vai ser substituída. É uma placa-mãe gigabyte 775. Ela está com o processador Core 2 Quad, que está embaixo aqui desse dissipador de calor. Essa placa-mãe estava com apenas 6 gigabytes de memória RAM. E também ela está com uma placa de vídeo aqui, que eu já mostrei no canal há 6 meses atrás. Que eu comprei no AliExpress, que é uma GTX 750 Ti. E está funcionando normalmente até hoje. Vocês podem ver que o PC está bem sujo, né? Eu vou aproveitar que quando for fazer a troca da placa-mãe, vou fazer também a limpeza. Aí basicamente no meu PC eu vou trocar a placa-mãe, as duas memórias e o processador. E isso vai dar uma grande diferença no desempenho. Além de eu também adicionar o SSD, para melhorar bastante o desempenho do Windows. E vou aproveitar também, vou continuar utilizando a mesma fonte que eu estava utilizando aqui nesse conjunto. Que é a 6x430. Eu acredito que ela irá dar conta aí do recado. Mesmo sendo uma fonte não tão potente. Mas essa fonte aí da Corsair, eu achei muito boa. E tem vários anos que eu utilizo ela aí sem problema nenhum. Eu vou fazer a montagem e instalação desse kit aí no meu PC. E também se der tudo certo, trarei o teste aí desse kit no vídeo. E aqui está o PC com o upgrade feito. Com o kitzinho aí instalado. Vocês podem ver aí a placa, as duas memórias aí de 8 gigabytes. Aí a placa de vídeo, né? Lembrando que essa placa aí do kit X99 só funciona com placa de vídeo. E aqui embaixo da placa de vídeo aí está o SSD. Que para mim é a cereja do bolo. Que deixou o meu computador extremamente rápido aí na inicialização do Windows. E também nas tarefas normais do sistema. O sistema está bem mais fluido do que com HD comum. Eu aproveitei também para corrigir aqui a posição do cooler. Que na outra placa mãe ele estava na posição errada. E agora ele está certinho aqui jogando o ar quente de dentro para fora. Eu já fiz a instalação do Windows 10 aí no SSD. E também já fiz vários testes aí no sistema. E para mim até o momento está funcionando tudo perfeito. Talvez aí caso alguém compre, né? Pode ser que o produto apresente algum tipo de defeito. Mas comigo aqui está tudo perfeito. Eu acabei dando sorte nesse sentido. Agora eu vou fazer a ligação aí do PC para a gente ver a velocidade de inicialização. Já liguei. E aí apareceu a parte da BIOS. Agora aí a parte do carregamento do Windows. E basicamente aí o carregamento é instantâneo. Eu estou impressionado aí com a velocidade desse computador de inicialização. O outro que eu estava estava demorando aproximadamente de 5 a 10 minutos para iniciar. Que era com HD convencional. E com SSD vocês podem ver que iniciou praticamente de forma instantânea. E está aí eu abri o programa CPU-Z aí para a gente ver as configurações do PC. E aqui na parte de CPU tudo indica que veio tudo corretamente da forma que eu comprei. Está aí falando aí do Intel Xeon. Tudo perfeito aí, todas as informações. Está aqui a especificação Intel Xeon. CPU-E5-2630L-V3. Tudo ok aí, todas as informações. E aqui falando também que o processador é de 8 núcleos, né? Com 16 threads. Tem aqui também as informações da memória cache. Está aí todas as informações. Aqui é da placa-mãe que veio, né? Da marca Ruananzi. O modelo aí que veio na caixa mostrando o X998MF. Tudo aí aparenta estar ok. Tem também aí a parte das memórias. Que é DDR4 aí, ó. No total de 16 GB. Vieram aí dois pentes de 8 GB. DDR4. Tudo também aí aparenta estar ok. Tem aqui também a parte aí dos gráficos. Mostrando aí a placa de vídeo que eu comprei. Essa daqui eu comprei, eu acho que se não me engano, há uns sete meses atrás. Uma AliExpress usada. E está funcionando até hoje. Que é a NVIDIA GeForce GTX 750 Ti da ASUS. E eu vou fazer aí um benchmark rapidinho dessa CPU para ver a pontuação que ela vai dar. E dá para ver aí que esse processador é bem superior ao que eu usava no meu PC 775, que era o Core 2 Quad. Não tem nem comparação. Além dele também ter oito núcleos, né? O outro tem a quatro. Esse tem oito. Muito bom até agora. Em todas as tarefas que eu fiz. Esse processador aí deu conta do recado tranquilamente. Para quem quiser ter dúvidas, está aí mais detalhes da placa de vídeo que eu comprei no AliExpress há um tempo atrás usada. Tem várias informações. E aparenta também está tudo ok. A placa está aí perfeita até hoje. Tem aqui também os sensores, né? Aí as opções avançadas. Lembrando que a minha está funcionando perfeita até hoje, né? Mas pode ser que ocorra aí, caso alguém compre, de vir alguma placa com defeito, né? Porque esses aparelhos eletrônicos sempre vai ter esse risco. E os chineses mandarem algum produto e eles chegarem com defeito. Mas no meu caso até agora, eu dei bastante sorte. Eu instalei aí o MSI Afterburner para poder ajudar aí no teste dos jogos. Eu não tenho muitos jogos aqui instalados no meu PC. Mas eu vou tentar testar alguns aí para a gente ver o desempenho aí desse kit. E provavelmente aí, em relação à parte do kit, eu acho que o jogo que eu vou testar, acredito que vai usar pouco aí o potencial desse kit. Mas em relação à placa de vídeo aí pelo que eu vi, tem alguns jogos que já vão utilizar basicamente aí todo o poder da placa de vídeo que eu tenho. Que não é tão potente, né? Para os padrões atuais. Mas pelo que eu testei aqui, vai satisfazer minhas necessidades. Eu estou fazendo aqui rapidamente um teste aí no jogo do Tomb Raider 2013. E eu coloquei o gráfico aí no máximo. Com aquela opção do cabelo que deixa o cabelo da personagem mais realista. Volto aí para vocês darem uma olhada. Vocês podem ver que a taxa de FPS não fica tão alta porque essa opção aí do cabelo puxa bastante aí da placa de vídeo. E pelo que eu estou vendo aqui, na parte da CPU e da memória que veio no kit, basicamente aí o uso está bem baixo, né? Está consumindo menos de 4 GB de RAM e a CPU está trabalhando bem baixo, na média de 13%. E a placa de vídeo, basicamente, ela está a 100%. Se eu quiser aumentar aí a taxa de FPS, é só eu desativar essa opção aí dos cabelos realistas. Que eu vou tentar fazer aqui para vocês darem uma olhada. Só vim aqui na parte de gráficos, botar aqui em avançado. Eu vou colocar aqui a qualidade do cabelo normal e vou aplicar. Vocês podem ver que a taxa de FPS já dá uma aumentada, né? Porque só essa opção do cabelo aí já puxa bastante. E basicamente, tirando essa opção do cabelo aí, o gráfico vai estar no máximo a 1080p. Vocês podem ver aí, ó. O jogo é roda bem liso. Se eu diminuir um pouco a parte dos gráficos aí, Aí fica melhor ainda. Para finalizar o vídeo, eu vou testar aí com o jogo do Devil May Cry 5. Que é basicamente o jogo mais pesado que eu tenho instalado no meu PC por enquanto. E aí está algumas das configurações gráficas aí desse jogo. Infelizmente aí, a placa de vídeo está dando um gargalo, né? Esse jogo aí, basicamente, puxa todo o potencial da minha placa de vídeo. Mas em compensação, na parte do kit aí, do processador e da memória. Eles trabalham aí tranquilamente, né? Sem puxar muito nem memória RAM e nem o processador. Eu vou colocar aqui para vocês verem aí o jogo rolando. E está aí, praticamente, aí para mim está bem jogável. O jogo está muito fluido. Na outra placa mãe que eu tinha antes, que era a 775. Mesmo com essa placa de vídeo aí, que é a mesma. O jogo travava bastante. E agora vocês podem ver aí, ó. Que está... Para mim está bem fluido. Eu sei que de vez em quando dá umas caidazinhas de FPS. Mas não é nada que me atrapalhe. E até o momento eu estou extremamente satisfeito aí com esse kit. E é isso. O vídeo era para mostrar aí esse kit que eu comprei para vocês. Que com certeza pode valer muito a pena. Lembrando que nessas compras internacionais sempre vai ter o risco, né? De o produto vir com defeito. Ou o risco da taxação. Como aconteceu comigo, eu tive que pagar quase 200 reais de taxa. Mas mesmo assim, para mim, valeu muito a pena. E eu estou extremamente satisfeito. Gostaria de saber o que vocês acharam dessa aquisição aí. Basicamente, esse PC vai me ajudar bastante. Também na parte do canal. Aí na parte da edição dos vídeos, né? Que no outro PC ele estava travando bastante. Eu já fiz uns testes agora no editor de vídeo com essa nova configuração. E basicamente, o editor de vídeo roda tranquilo. Sem nenhum tipo de travamento. Está ótimo. E é isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. E até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti